Duas gotinhas capazes de proteger a criança da paralisia infantil. Eu sei a importância do que a vacina faz, entendeu? E eu sei quando ela não toma ela, eu sei que pode prejudicar a saúde deles. Um recurso essencial nos primeiros anos de vida, mas caindo em contra-resistência de alguns pais em todo o país. Em Campos dos Goitacazes, norte do Rio, o último levantamento da Secretaria de Saúde aponta que a cobertura acumulada de janeiro a agosto deste ano é de 55%. A meta de imunização é de 95%. Para proteger essas crianças que ainda não foram imunizadas, o Ministério da Saúde prorrogou a campanha da polio até o dia 30 de setembro. A Secretaria de Saúde de Campos espera que 35 mil crianças sejam alcançadas. E até o momento, mais de 5 mil receberam a dose extra. Aqui em Campos o que a gente está fazendo é estratégias para conseguir buscar essas crianças. Então, nós temos ido às escolas, buscar essas crianças na escola para atualização do cartão de vacinas. Nós estamos ampliando os locais de vacinação. Nós já temos 30 unidades básicas de saúde aplicando a vacina e agora nós vamos passar a chamada vacinação extra-muros. Foram adicionados 4 locais de imunização, além das 35 unidades de saúde que já atendiam a campanha. Os pontos extras são a sede da Secretaria de Saúde na Rua Gil de Góes, Automóvel Clube, Fundação Municipal de Esportes e Vila Olímpica do Jardim Carioca. Quase 60 escolas já receberam a busca ativa de vacinação e as instituições particulares serão atendidas a partir da próxima semana. Há uma considerável quantidade de crianças nas escolas particulares também. Então, nós também vamos atrás dessas crianças que, eventualmente, por qualquer motivo, não tenham o seu cartão de vacina atualizado e iremos buscá-los também para aplicar vacina contra a polio. Natália é um exemplo de mãe, que não descuida da caderneta dos filhos de 2 e 8 anos. A filhinha da minha cunhada ficou internada no hospital e, chegando lá, as cadernetas dela não estavam em dia e a médica chamou a atenção dela. Além da vacina contra a poliomielite nas unidades básicas de saúde, são oferecidas doses contra hepatites A e B, pentavalente, rotavírus, pneumo 10, meningocê, febre amarela, tripse viral, DTP, varicela, difiteria e tétano adulto, meningocócica, ACWY, HPV, quadrivalente e vacina influenza, que previne contra a gripe. É importantíssimo que todos os pais responsáveis levem seus filhos, aqueles que vocês cuidam, aos nossos postos de vacinação. A postura corajosa de Maria Vitória, de 8 anos, é principalmente porque ela entende a importância das vacinas. É muito importante, é para o nosso bem. Obrigado. Obrigado. Obrigado.